Sete Buracos Todos nós somos iguais e sem buracos não há ninguém Quando morres amigo pro buraco vais também Os olhos são para ver, o nariz para respirar A boca para comer, os ouvidos para escutar E o resto dos buracos não digo tenho vergonha Sete Buracos Sete Buracos Todos temos na cabeça Todos no seu devido lugar Se Deus nos deu estes buracos Nós temos que os estimar Nove Buracos Todos temos no corpo Todos no seu devido lugar Se Deus nos deu estes buracos Nós temos que os pôr a funcionar Todos nós somos iguais Sem buracos não há ninguém E quando morres amigo pro buraco vais também Os olhos são para ver, o nariz para respirar A boca para comer, os ouvidos para escutar E o resto dos buracos não digo tenho vergonha Todos nós somos iguais Sem buracos não há ninguém Quando morres amigo pro buraco vais também Os olhos são para ver, o nariz para respirar A boca para comer, os ouvidos para escutar E o resto dos buracos não digo tenho vergonha Os olhos são para ver, o nariz para respirar Os olhos são para ver, o nariz para respirar E o resto dos buracos não digo tenho vergonha E o resto dos buracos não digo tenho vergonha E o resto dos buracos não digo que tenho valor